Meus amigos, já faz alguns dias que o Ed Boon publicou lá no seu Twitter uma série de enquetes pra nós, fãs de Mortal Kombat, respondermos algumas perguntas relacionadas ao jogo ali, como tipo de personagem de convidado que a gente gostaria de ver de volta, skins de filmes também, com relação a skins e shaders pra eles poderem fazer pra suportar prêmios aí de torneios e tudo mais, e com base na quantidade de respostas e do feedback que foram dados aí nessas enquetes que ele publicou pra nós, ele veio no seu Twitter novamente há pouco tempo, pra poder não só agradecer o feedback do pessoal, mas também pra poder responder algumas dessas enquetes aqui, e as respostas dele foram bem interessantes, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, saudações deles só caiu nobre, se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat e Uniscano Delicioso, se você curte a cobertura do game por aqui, cê tá ligado no esquema, deixa aí seu likezano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter uma notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meu elo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí o vídeo que publicamos ontem aqui no canal com relação a uma polêmica que o Playstation se envolveu novamente, após o anúncio de God of War Ragnarok no seu último State of Play, relacionado aí a vinculação da PSN que não está disponível em todos os países do mundo, tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá, dê essa forcinha pra gente e também coloque a sua opinião nos comentários. Beleza, minha gente? Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir essas respostas aqui que o Ed Boon deu em cada uma dessas enquetes, e algumas delas aqui, cara, foram bem interessantes e podem ditar, quem sabe, o que poderemos ver aí no futuro do Mortal Kombat 1. Relacionadas às skins de filmes que nós gostaríamos de ver aí no Mortal Kombat, ele disse aqui o seguinte, pessoal, ó, Agradeço muito o seu feedback, quase 200 mil votos, sobre o que você gostou no passado e quer ver em jogos futuros do Mortal Kombat. Suas opiniões merecem uma resposta, começando pelas skins de filmes. Fiquei um tanto surpreso com o fato de a aniquilação ter recebido mais amor do que a vingança do Scorpion, do Scorpion's Revenge, no caso, né? O que você estava pensando, ele questiona aqui, né? Porque realmente, pelo amor de Deus, cara, embora a nostalgia bata forte pra muita gente, né, que assistiu a aniquilação lá atrás, esse filme específico, embora ele tente respeitar, digamos assim, né, os trajes que nós vemos nos jogos do Mortal Kombat, tinha muita coisa zoada ali, cara. Nossa Senhora, do Mortal Kombat Aniquilação. Mas mesmo assim, ele teve muitos votos, uma ou outra ali, cara, que dá uma salvadinha, que eles poderiam aproveitar e tudo mais, só que eu acho que o Scorpion's Revenge tem skins mais daora, né? No caso, a minha humilde opinião, tá, pessoal? E aí, aqui, a gente pode ver que o Mortal Kombat 2021, ele recebeu mais votos, porque, embora seja um filme bem questionável também, bem zoado ali em muita coisa, a gente já fez análise aqui no canal, eles trouxeram, sim, alguns trajes bem massas pros personagens, como, por exemplo, o do próprio Scorpion e do Sub-Zero, né? Que eu gostaria muito que eles trouxessem aí pro Mortal Kombat 1, seria bem daora. Imagina só, o Joe Taslin Sub-Zero e o Hiroyuki Sanada de Scorpion, eu acho que seria muito, muito daora mesmo. Mas aí, ó, seguindo aqui, meus amigos, pro próximo que ele respondeu, ele disse o seguinte relacionado aqui à primeira vez que a gente jogou Mortal Kombat, né? Também é surpreendente, eu já teria adivinhado que as pessoas do arcade poderiam ter envelhecido, mas vocês ainda são a maioria. Sempre esqueço o quão leais os fãs de Mortal Kombat são, né? Porque 37% aqui conheceu Mortal Kombat na era dos arcades, enquanto 32% tá aqui no retorno ao 2D, que foi a partir do Mortal Kombat 9, e os outros 30% aqui na era 3D, que foi o Deadly Alliance até o Armageddon, né? Seguindo aqui pra próxima enquete relacionada aos personagens convidados, que a galera gostaria mais de ver retornando aí, né? Fred e Kratos tiveram a liderança rápida até que um certo influenciador influenciou a enquete com um tweet. Está tudo bem, MKX foi certamente um ponto alto na história das DLCs lutadores convidados da Netherrealm. E sim, cara, porque no Mortal Kombat X, embora no Mortal Kombat 11 tenham tido convidados bem legais ali, poxa, Terminator, Robocop, Rambo, são nomes muito conhecidos aí. Eu particularmente gostei pra caramba desses convidados, mas no MKX não tem como, cara. Só deles terem Predador e Alien naquele roster, pra mim, já é o melhor roster de convidados de todos os tempos ali, sabe? Os do Mortal Kombat X no caso. E aí, continuando aqui, meus amigos, ó. Ok, people have spoken. O que quer dizer que as pessoas falaram, mano. Ou seja, eles foram bem contundentes ao se expressar aqui, no caso que ele tá falando, sobre eles lançarem costumes e shaders, né? Pra poder suportar os prêmios de torneios, como eles faziam lá no Mortal Kombat X, né? Ele deu o exemplo naquela enquete que nós mostramos no último vídeo. Então, 90% das pessoas que votaram aqui acham essa ideia, o retorno dessa ideia interessante, justamente a poder apoiar aí os prêmios dos torneios e tudo, aumentá-los, né? Pra galera que tá competindo aí, ter um retorno melhor no que tange a premiação. E eu também acho essa uma ideia bem interessante. E aí, continuando aqui, meus amigos, ó. No fim do dia, é tudo sobre novos lutadores. Ele mencionando aqui aquela enquete que ele perguntou qual foi a melhor parte do Mortal Kombat XI Aftermath. E aí, a grande maioria dos votos aqui, 43%, colocou novos lutadores. E é claro, né, pessoal? Quando vem alguma novidade de Mortal Kombat, a gente sempre gosta de ver novos rostos aí aparecendo, ou antigos retornando e tudo. Então, essa votação aqui foi bem contundente nesse aspecto. E aí, seguindo aqui pra próxima, falando sobre um personagem de filme que a gente gostaria de ver entrando ali como um quêmio no Mortal Kombat XI. Esse aí, meio... Ele tá falando negócio de coração partida e tal. E ele falou que entende a saudade do Art Lin, que aparece no Mortal Kombat de 1995. Mas vocês estão se apoiando demais nele. Cole definiu poderes. Nunca subestime a força das memórias de quando você era mais jovem. Porque o Art Lin, ele teve 51% dos votos, enquanto o Cole Yang teve 48%. Bom, eu já comentei a cerca do Cole Yang aqui no último vídeo, né, com relação a não gostar do personagem e tudo mais, por conta de motivos óbvios ali do filme do Mortal Kombat 2021. Nada contra o Leo Sten, que é um excelente ator, cara, gosto muito do trampo dele. Mas eu acho que eles poderiam ter aproveitado esse ator aí pra outros papéis mais importantes e que fazem parte da lore ali do Mortal Kombat, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui... Esse daqui também é bem interessante, ó. Eu tenho muita história para compartilhar algum dia sobre como o Deception Conquest foi feito. Foi um esforço de desenvolvimento difícil. É incrível como esse modo resistiu ao teste do tempo. Facilmente, em nossos três modos para trazer de volta, ele é um dos mais solicitados. Como a gente pode ver aqui, né? O MK9 Challenge Tower, aquela torre dos 300 desafios. O Mortal Kombat Deception Conquest, a Krypta e as Torres do Tempo. O Conquest foi largamente aqui um dos mais votados. E sim, cara, a gente sempre comentou isso aqui no canal e muita gente também nos nossos vídeos, na nova comunidade e pela comunidade do Mortal Kombat afora, que a gente gostaria muito de ver retornando o modo Conquest aqui em algum momento. Que de fato ele é bem, bem divertido. Assim como a própria Krypta, que foi a segunda mais votada aqui. E fez um sucesso bem legal também no Mortal Kombat 11 por conta das referências, easter eggs, segredos e tudo mais que a gente tinha ali. Por poder explorá-la livremente. E esse é um ponto que eu torço pra caramba. Do Ed Boon estar respondendo isso daqui e vendo como a galera quer de volta algumas coisas relacionadas ao Mortal Kombat que vieram pra gente nos jogos antigos e eles coloquem no Mortal Kombat 1. Porque a gente sabe que a expansão do modo história tá vindo. E eu acredito que eles irão trazer novos modos também, além do invasões que a gente tem hoje. Torço eu pra isso, né? Eu não elevo muito minhas expectativas justamente pra não me frustrar. Mas espero que essa questão aqui das enquetes que ele tá trazendo pra gente seja um vislumbre quem sabe aí do futuro, né? Como eu disse no outro vídeo lá quando a gente tava abordando essas enquetes aqui. Ó, tô de olho no Sr. Ed Boon. Porque ele fala pra não levar isso aqui como indicativo de coisa que vai vir no jogo. Mas com certeza eles estão fazendo uma pesquisa de campo aqui. E quem sabe já tem algumas coisas até no meio do caminho, ou quem sabe até prontas pra poder vir aí com a expansão, né? Do modo história. Vamos aguardar pacientemente aqui. E pra poder fechar, meus amigos, nós temos esse daqui também, ó. Dele falando sobre a questão de uma voz pra poder aparecer, né? Um announcer diferente lá no jogo. Eu gostaria que esse fosse diferente. Eu apostei um pouco nesse daqui. E posso acabar com uma bela dor de garganta em algum momento no futuro. Ou seja, qual announcer que a gente gostaria de ver dentro do Mortal Kombat 1, basicamente, né? E geral colocou aqui o Ed Boon Scorpion. E ele falando aqui, ó, que ele pode acabar com uma bela dor de garganta no futuro. Ou seja, isso daqui é um indicativo pra mim, cara, que certas coisas que eles colocaram aqui pra nós, eles pretendem sim trazer no futuro. E tava querendo ver realmente a opinião da galera pra poder fazer um filtro ali. Igual eu falei, cara, é bem possível que certas coisas que ele tá mencionando aqui já estejam sendo desenvolvidas, já estejam prontas pra poder chegar na expansão e tudo. Ele só queria realmente ter um feeling aqui, né? Com relação ao que a galera deseja para o Mortal Kombat 1. Tanto essa questão dele como announcer. Esse daqui também dos modos de jogo e o pessoal colocando o Conquest como um dos mais votados. Novos lutadores que com certeza vai vir na expansão da história. Essa questão aqui dos costumes e shaders também pra poder suportar os prêmios ali dos torneios e tal. personagens convidados, skins de filme que com certeza virão também. Ele já anunciou pra gente o Scorpion de 1995 que vai chegar muito em breve aí também. Então assim, basicamente, isso daqui pode estar ditando o futuro do Mortal Kombat 1 pra nós, em termos de conteúdo, o que a gente vai ter e tudo mais. Mas, novamente, vamos manter as expectativas controladas aí. E aguardar os próximos anúncios da Netherrealm que não deve demorar muito pra poder acontecer, né? Só falta o Takeda chegar depois do Homelander e da Pharah e aí ele já deve anunciar a expansão do modo história pra nós. Agora, eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo aí. O que vocês acharam dessas respostas aqui do Ed Boon? Pra vocês, isso aqui pode ser um indicativo do futuro do Mortal Kombat 1 que nós vamos ver em termos de conteúdo e tudo mais? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos!